Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu ia perguntar. Dessa vez aqui, mais um vídeozinho. Mais ou menos um inscrito que você conhece essa sériezinha, né cara? Sim cara, vamos lá para mais um EPzinho prosseguindo a nossa história ainda. Uhum. E Gakadenshi, né? Ah, eu vou pedir para vocês deixarem aquele likezão. Dá aquele apoio para a gente também, né? Que é muito importante, né cara? E se puder, claro, se tornar um membro aqui do canal, né mano? Com certeza, quem puder se tornar um membro vai ajudar demais. Vai ter acesso aí a mais de mil vídeos exclusivos. Todo o conteúdo caldo de forma antecipada. Então vale muito a pena. A todos aí que são membros a gente agradece. Muito obrigado. E cara, vamos prosseguir com Tsukimishi? Vamos mesmo, cara. Consegue mandar aquela chinesinha então para a gente ir? Aham. Então, vamos lá. Tá. Vamos lá então, cara. Um, dois, três, vai. Sete, oito, nove. Olha a roupinha dele. Tá destiloso. Tá. Tchau. Tchau. É um casal, né? É Como que ele vai conseguir fazer isso Se ele não fala, né, mano? Mas ele não precisa ser com o humano, pô Ele tem, pô Uma dragoa lá esperando por ele Ah, mas ele falou humanos, né? Tem uma aranhaça Mano, a mulher tá andando Não sabe nem com quem que tá andando, filho Viu, Lê? Então Não sabe nem com quem tá andando Mó clima, né, mano? Cara, tá tudo certo no teu OBS? Ah, tá sempre tudo certo no OBS, cara É que você falou que tinha mexido aí Sim, sim, sim De uma gravação pra outra, mexia, pô Tá sempre tudo certo no meu É resistente, olha lá Eita Aí ele é Cara, tá com bastante sábio, né? Vários animes, né, mano? Virou um conceito de Sekai, né? Tá Puta, que ele já passou por aí, mano É, mano, ela sabe Mó ela sabe Mó ela sabe Caralho, que ele já passou por aí, né? Cara, ele é meio que nem sente, né, mano? Ele tá Ela parece gente boa, essa mulher, mano Mas, né, às vezes só parece, né? Ela já Ela lida como um livro, né? Não Não sei Eu acho que ele perdeu a oportunidade aí, mano Acho que não Não, mas Porque ele não vai, mano Ele não vai sair Não Não, não de ir pra lá, cara Mas de negócios, de ter, tá ligado? Essa mulher como uma aliada no futuro Não Não Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá cada vez Seguindo mais em cima, né? Então, mano Parece que vai ser do ovo É isso, né? Não entende Gosto, dá bastante, né? Não Não entende Dá hora do cara que ele fala, né? Ele não Não Então, eles já estão bem mais fortes Que ele até capou, né, mano? É É, ele capou Vem a galera É, ele se guardar um trufo, mano, que precisa, né? Tá Caraca, dar, que limitou O cara vai, tipo, foi a sério Os caras alunos deles estão limitados, tá ligado? Então É, ele se guarda um trufo, antémiro, né? É, ele se guarda um trufo, né? E ele se guarda um trufo, né? É que ele já está num truco, né? Interessante Caralho, já vai dar uma apavorada na mão Pois é Olha como ela é suja Já quer pescar tudo, tá ligado? Tá Esse cara já falou, tá ligado? Ele já tá aí há tanto tempo, mano Ele só quer ver as coisas acontecerem, tá ligado? Cara Tem homens que só querem Ver o circo pegar fogo, mano É o caso desse cara Tentando de qualquer jeito, mano Cara, não sei se é uma boa, mano Puts, coitado Se armarem alguma contra ele Nossa, ele ia morrer, mano Deve ficar muito bolada Olha só Cara, mas tá começando a deixar com gosto que a gente quer o mais, mano Se tiver uma guerra, tá ligado, né? Nossa, ei, rapaz Tá começando a ficar cansado de ter essa merda, mano Já tá de saco cheio, mano Olha a cara dele, mano Tá boa, mano É, cara, tá buildando bem, tá ligado? Tá, tá, tá Essa dele tá mandada Eu já tô ficando de saco cheio É, esse final A mulher falando que Ah, como é que é a força desse cara Que, tipo assim Ela tá interessada Sem fazer merda, tá ligado? Então Pô, gostei, velho Tá bem da hora Vai ter coisa grande agora Pro fim daí Buildaram bem, viu Então Quer dizer, buildaram bem? Não Tão buildando Começou agora, né? Exato Mas, cara Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não Então é isso, por exemplo A questão do coração Vou pedir pra deixar aquele likezão E é isso Muito obrigado e valeu Falou Tchau